A disputa foi no ginásio Arrudão diante de uma torcida de aproximadamente 600 pessoas. E o placar mudou com três minutos de bola rolando. Valeta marcou 1x0 para o Prudentópolis. Em seguida, Canabarro empatou. Prudentópolis, em um contra-ataque, marcou o segundo com Felipe. Final do primeiro tempo, 2x1 para os visitantes. Na segunda etapa, Max empatou. E no final da partida, Paulinho marcou o gol da vitória do time beltronense. Final 3x2, Marreco. O time de Francisco Beltrão volta em quadra no próximo sábado contra o Tubarão, no jogo da volta pela Liga, na casa do adversário. Então, vamos lá. Vamos lá.